Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, nossa aula hoje é história, não é isso? E vocês fizeram já atividade avaliativa de história, então hoje com o módulo 4, na página 2, e temos o conteúdo sobre a história da indústria, certo? Então, aí você vai observar essa imagem. Então, observando, cena do filme Tempos Modernos, que foi dirigido por Charles Chávio, e estreou em 1936. Então, após a leitura da imagem, responda as perguntas. Nessa cena, em que local estão os dois personagens? Estão em uma fábrica, uma indústria, não é isso? Em sua opinião, o que é produzido em um ambiente como o da foto? Nós podemos citar o quê? Produtos como automóveis, utensílios, brinquedos, não é isso? Há fábricas na região onde você mora? Quais são os produtos fabricados? Nós temos aqui a alpargada, fabrica sandálias, fabrica um tênis. Nós temos também aqui a Silvana, que hoje em dia o nome é Asa Bloi, fabrica o quê? Essas fechaduras de porta, não é isso? Fábrica chaves, cadeados. Então, nós vamos observar aqui formas de produção em diferentes tempos, certo? Então, como você já pensou, como são produzidos os objetos usados nos nossos cotidianos? Então, como são fabricados roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, por exemplo? Então, a maioria desses produtos é gerado em fábricas. Nela, matéria-prima. Então, a matéria-prima é um elemento geralmente extraído da natureza, é o produto bruto, certo? Que passa por um processo de transformação, por meio do trabalho, de pessoas e máquinas, o que resulta em determinado produto. Então, na produção de mercadoria de um passado e no presente, então, nós podemos observar o quê aqui? Eu tenho fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, vocês estão observando aí. Fábrica de sapatos em São João Batista, em Santa Catarina. Nós estamos observando fábrica de orkut em Ucrânia, na Ucrânia. E fábrica de brinquedo na Alemanha, certo? Então, aqui nós podemos observar o quê? A produção de mercadorias no presente. Então, nós sabemos que atualmente o modo de fabricar os produtos é bastante diferente da forma usada no passado, pois ocorreram grandes mudanças no processo de produção, com o passar do tempo. Então, nós vamos ver aqui. Conheça como os tecidos eram produzidos no passado e também como são feitos atualmente. Então, nós estamos observando o quê? A fabricação de tecido no passado. Então, vamos observar. Há mais de 30 anos não existiam fábricas, certo? Por isso, a produção de tecido era realizada manualmente, com a utilização de ferramentas e máquinas simples. E muitas vezes ocorria na casa das pessoas, com a participação dos familiares ali ao redor. Então, os tecidos eram produzidos em tear, ok? Não se fazia muito de uma só vez, pois era encomendado e vendido um a um. As máquinas transformavam o algodão em fios. Antigamente, se era assim. Cada peça de tecido era única, pois era feito manualmente. Demorava bastante, certo? Então, a matéria-prima, como a lã de ovelha ou o algodão, ele era retirado da natureza por algum familiar para ser utilizado na produção de quê? Do tecido. Então, já na fabricação dos tecidos no presente, atualmente, quase todas as etapas de produção de tecido, eles são realizados por máquinas. Então, depois que a máquina chegou, ela facilitou bastante a vida das pessoas. Não é isso? Então, as máquinas transformavam o algodão em fios. Na sequência, os fios são trazidos, são trançados, apertados e assim torna-se tecido. As fábricas, elas produzem em grande quantidade e de forma mecânica, diferentemente do que acontecia na produção artesanal, que era uma peça, era exclusividade. E era entrega de um a um. Então, a máquina, o que a máquina faz sem, naquele tempo só se fazia uma, ok? Geralmente, o algodão é uma das matérias-primas usadas na fabricação de tecido e conhecido por meio de máquinas agrícolas. Nas fábricas, cada trabalhador tem a função específica, como cuidar da qualidade do produto ou operar as máquinas. Então, aqui nessa fábrica, existem vários trabalhadores. Naquele tempo, os trabalhadores eram os familiares dentro de casa, certo? Então, agora, vocês irão responder essa primeira, segunda questão. Onde se trata de quê? Analise as imagens e relaciona a matéria-prima com o produto em que é utilizado. Aí, você tem o ovo, tem a tomate, tem o cimento e tem o algodão. Aí, do outro lado, você tem o quê? A casa, você tem uma blusa, você tem um bolo e tem um molho de tomate. Você vai ligar cada matéria-prima ao seu produto aí, ok? Use a letra PA para identificar as características da produção artesanal. E PM para identificar as características da produção mecânica. Então, cada produto criado era diferente um do outro. Isso aí era as características artesanal, uma produção artesanal e uma produção mecânica. Os produtos fabricados têm o mesmo padrão. Grandes quantidades de produtos são fabricados. E a produção é feita em pequena quantidade. Explorando agora os documentos. Conforme a leitura da imagem, respondo às questões. Vocês estão vendo aí no sapateiro, no ano de 1535. Certo? Que produtos estão sendo fabricados? Observe aí a imagem e vocês vão dizer qual o produto. Os produtos representados são feitos de forma artesanal ou mecânica. Você vai olhar aí de acordo com essa imagem que vocês estão observando. Ou seja, com o auxílio de máquina. Explique sua resposta. Então, vocês vão colocar aí, certo? E explicar. Então, vai ficar por aqui a nossa aula até a página 5. sabendo que eu enviarei uma pequena atividade referente à história da indústria no privado para que vocês possam responder no caderno de história e me enviar para que eu possa fazer a correção. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã com nossa aula de geografia. Estudem para a nossa atividade avaliativa de geografia. Beijo no coração de vocês. Amo todos vocês. Beijo no coração. Beijo.